Música Salve salve galera de Youtube galera Eu estou trazido por ela aqui que eu tinha feito galera Por causa da Benedita da Silva galera Ela comentou lá Ela falou que era fake Mas não é fake não galera Isso aqui é totalmente rude aqui galera Isso aqui não é fake não Eu tinha cortado porque ia demorar muito Mas agora o vídeo vai ser longo aí galera Vou mostrar pra ela aqui, não é fake Vou puxar a barrinha pra cima aqui ó Iniciar agora Olha aqui ó Sim atualização no root Apareceu isso aqui Você pensou que não deu erro aqui no root Não ó Vou clicar ó Vai começar a ler aqui no celular ó Olha galera Eu vou dar só uma acelerada aqui mas Vou ficar concluído aqui Eu vou nem sair daqui pra vocês falar que é fake não Música 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 You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your best Found myself in my regrets I've become a little stronger now 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 You cast in on my promises You know I'm too generous Now I've learned to never help you out Cause I'm done cleaning up your mess Found myself in my regrets I've become a little stronger now A little stronger now I'm sûre to never people out Going to keep doing it Thank you Let's do this You know I've gotten started tá aí galera como vocês podem ver aí galera Fute feito vai ser o beijinho lá galera e é só aproveitar aí galera tá vendo aí é Benedita da Silva olha não é feio aqui Benedita olha deu certo só parece aquilo lá mas aquilo lá é só negócio para você tá avançando o rute aí galera então aí galera foi feita aí de novo tutorial para você aí Benedita da Silva se você gostou aí deixa o seu like e se inscreva no canal aí e ative as notificações aí até a próxima aí fui